Depois que o reajuste no preço da tarifa de ônibus foi aprovado na semana passada e sancionado pelo prefeito Dúcio Omar Costa, só resta à população esperar pelo início da cobrança. Nas ruas, a questão não foi bem recebida pelos usuários. Acho que é um preço absurdo, né? A pessoa que pega ônibus... Só hoje eu já peguei três ônibus. A gente que paga duas passagens por dia, ou três, ou quatro, fica difícil. Por causa da falta de equilíbrio entre o reajuste e a renda da maior parte da população, o Conselho Regional de Economia acionou o Ministério Público Estadual através da promotoria de direitos do consumidor. Para o presidente do Corecon, existem várias irregularidades no processo de aumento. Esse descasamento entre a inflação e o aumento da tarifa chamou a atenção. A outra coisa que chamou a atenção é o aumento das tarifas fora do período de eleição e dentro do período de eleição. Toda vez que está dentro do período de eleição, sempre aumenta a mais de 10%. Através de nota, a assessoria de imprensa do Ministério Público declarou que um representante do órgão já enviou ofício a ser Transbel solicitando informações e cópia da planilha de custos que embasaram o pedido de reajuste da tarifa. Também será feita uma análise para avaliar se houve aumento abusivo. Somente após essas medidas é que serão tomadas as providências necessárias. Você acha errado esse novo aumento? Não que seja errado. Deu mais no momento, pelo andar da carruagem, está meio pesado. Acho que não. Por causa da qualidade, né? Não tem ônibus, falta um e outro. A gente vem lotado, ônibus, pega aquele sufoco todinho, da BR até aqui, que eu bora e a Nani deu. E não vale a pena, não.